É muita informação e é muito legal essa conversa. Nós estávamos falando aqui sobre a questão da reinvenção deste, vamos chamar de empresário, do setor do food service, esse empresário que tem o seu restaurante, que atende a delivery, que tem a sua marmitaria, que tem a sua sorveteria. O perfil dele hoje tem que ser muito diferente, né, Sérgio? É, você sabe que nesses últimos tempos a gente brincou muito sobre o híbrido, por conta do trabalho híbrido especialmente, né? Pessoa que trabalha em casa e também trabalha alguns dias por semana na empresa, no escritório, na fábrica e tal. E uma forma que a gente tem procurado falar sobre esse novo empresário, sobre o empresário que vai ter muito mais probabilidade de ter sucesso na frente, a gente vai falar que é o empresário híbrido também. Porque ele tem que combinar, né, nessa ideia do híbrido, ele tem que combinar tantas capacidades, tantas habilidades, ele tem que conseguir combinar o básico, porque a gente chama de híbrido, atender presencialmente, atender através do delivery, que não é a mesma coisa. Quando a gente estava falando ali de experiência de consumo, não é a mesma coisa atender nos dois. Ou atender o cara que vai comprar na hora a comida para levar para casa e tal. Então, é híbrido nisso. É híbrido porque ele tem e está habilitado a preparar o alimento, entender da parte de preparação, de operação. Mas também tem que ser o cara que também entende de rede social. Também tem que ser o cara que trafega pelo digital. Por quê? Porque hoje é a arena onde mais acontece a interação com o consumidor. Ele tem que ser um cara bom de pessoas e fica a dica. A gente vai ter, a gente já está vivendo e vai viver um cenário cada vez mais complexo de mão de obra no nosso setor. É cada dia mais difícil contratar alguém com o mínimo de preparo, o mínimo de experiência. Mesmo com as universidades, formando aí gastrônomos, pessoal que... É que na base, se você considerar... Não é bem esse o perfil. É, se você considerar que você tem um milhão de estabelecimentos, com cinco e meio a seis milhões de funcionários, a gente está falando de um contingente gigantesco, onde a menor parte desse contingente é o cara com formação, é o cara que vai pilotar o restaurante, vai pilotar uma cozinha mais elaborada e tal. Então, a grande parte de quem a gente está falando é uma mão de obra muito simples, né? Em grande parte dos casos, é o primeiro emprego dessa pessoa, ou é o segundo emprego. Entendi. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de originar mão de obra. Então, o que faz com que o empresário também tenha que ter uma capacidade maior do que nunca, a gente falou de cozinha, de operação, a gente falou de digital, e o cara como um gestor de pessoas, porque você não faz um restaurante sozinho, você não faz uma sorveteria sozinho, né? Então, esse empresário do futuro, esse profissional de hoje para frente, para o futuro, ele é um cara que vai ter que ter mais competências do que o empresário anterior, e uma competência que eu diria que é adicional, que é falar o seguinte, o que é que eu consigo fazer bem, eu gerir bem, gerir a cozinha, gerir o atendimento, gerir a ativação digital, gerir as pessoas, e conseguir reconhecer aquilo no que ele não é bom, ou ele não gosta de fazer, ou ele não sabe fazer, para pegar uma ou outra pessoa chave, para falar, eu preciso de alguém para fazer isso. Para fazer essa atividade. Por exemplo, por exemplo, a comunicação dele. Só para dar um exemplo. Porque assim, você faz um restaurante lindo, uma comida boa, mas não comunica. E não comunica. Ou seja, hoje em dia, não basta ele ser apenas dono de um estabelecimento. Tem que ser alguma coisa mais abrangente. Isso significa que é um mercado de trabalho exponencial. Ele vai oferecer muito emprego nos próximos anos. Até se você considerar que a perspectiva de crescimento é que a gente vai ter pelo menos mais 2, 3 anos de crescimento acima do crescimento da economia. Então, a gente tem um setor empregador daqui para frente. É o setor que emprega as pessoas de maior renda, de maior qualificação? Não. Então, se eu não posso comparar a mão de obra que é necessária para um restaurante com a mão de obra que vai para uma startup de tecnologia que vai competir em um cenário global. São formações diferenciadas. São formações diferentes. E aí não é dizer são pessoas melhores ou pioras. São especializados. Pessoas que tiveram mais oportunidades. Mais oportunidades. Provavelmente. É, exatamente. Mas, eu diria que do ponto de vista de sociedade, de economia, é mais importante o emprego do food service, desse mercado de alimentação, porque a gente está falando de milhões de empregos. Gera um volume muito grande de empregos. E, na verdade, a grande parte dessa engrenagem toda, de como país, como economia, acontece num país como o Brasil no consumo familiar. E que depende do quê? Das pessoas estarem empregadas. Então, a gente é, ao mesmo tempo, como setor, a gente precisa do emprego para gerar mais receita, mais faturamento para os restaurantes, para as lanchonetes, padarias, sorveterias. E, ao mesmo tempo, a gente se beneficia. Então, a gente precisa disso e, ao mesmo tempo, a gente oferece isso. Então, tem uma beleza nesse setor da gente. É um mecanismo, é um conjunto de engrenagens ali. É um emprego que gera renda, que gera consumo, que gera renda, que gera consumo, que gera renda. Exatamente. oi, Amém.